Se a gente toma vinho, então a gente come muito e não à toa eles adormeceram fisicamente, mas espiritualmente eu acho que ele precisava ser só. Então, vamos escutar a palavra. Então, pessoal, aqui nós temos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 32, que fala assim, que foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu oro. Só que nós temos nos três Evangelhos essa passagem, cada um contando do seu ponto de vista, cada um, mas todos os três retratam a mesma condição. Que o Senhor Jesus, ele já tinha anunciado que estava para acontecer com ele e com os discípulos, o tempo todo ele vinha alertando. E daí a gente vai, continua no mesmo pensamento de ainda pouco do que a gente vinha falando. Ele também tem nos alertado. Todos os dias nós somos alertados sobre o que tem para nós. as nossas escolhas, o que temos para fazer, o que temos feito. E ele aqui pediu para que eles vigiarem, vigiarem para que não entremsem o que é assim. Eu faço como ontem, que todos nós conhecemos essa passagem. Todos nós conhecemos essa passagem. E aqui, eu prefiro trazer uma reflexão para a nossa própria vida, para cada um de nós, do que a gente passar novamente a leitura de algo que a gente já conhece. O que, como nós temos nos preparados nos dias que temos para ainda viver. Será que nós temos estado a perceber? Será que nós temos vigiado e orado? Será que nós temos nos preparado para o que ainda tem para acontecer? Porque, eu costumo dizer que, tudo vai passar. Seja bom, vai passar. E se for ruim, vai passar também. Tudo passa. Bom, ruim vai passar. Mas, nós temos nos preparado para o dia mau. Porque, a partir daquele momento, começa um dia mau para os discípulos. Eles sabiam o que estava para acontecer, mas, nenhum de nós quer que o dia mau chegue. Que as dificuldades aconteçam. E essa... Quando nós estivemos aqui, o ano passado, em janeiro de 2018, Eu me lembro muito, perfeitamente, da pregação que foi feita aqui. Do sim de Deus e do não de Deus. E eu carrego comigo essa palavra. E eu nunca esqueci. E eu passei por momentos difíceis, durante esse ano, de 2018, Que eu me apeguei nessa mensagem. Eu voltei várias vezes aqui no Monte das Oliveiras. Várias vezes eu voltei aqui. E espiritualmente falando. Porque, pela fé, nós podemos chegar aonde quiser. Nós podemos nos levar, né? Aonde nós queremos chegar. E eu voltei aqui várias vezes, no momento em que eu precisei. Eu precisei daquela palavra. Mas, se eu não tivesse aquela palavra? E se eu não tivesse guardado dentro de mim? Se eu não tivesse guardado dentro do meu depósito? Aquela boa palavra para me sustentar no momento da dificuldade. Será que eu teria ultrapassado a dificuldade? Será que eu estaria aqui agora? Então, fisicamente, nós temos um corpo físico. Nós somos corpo, alma e espírito. Sabemos disso. Mas, naquele momento, a gente compreende que eles, os discípulos, Eles adormeceram. A carne deles adormeceu. Eles não estavam apercebidos para aquilo. Porque eles ainda não tinham se despertado, talvez. Ainda não tinham nascido do Espírito, verdadeiramente, Para que eles pudessem entender, de fato e de verdade, O que ainda estava para acontecer. Mas, nós estamos aqui agora e estamos tendo essa oportunidade. Deus nos está tendo essa oportunidade de nós podermos entender o que Deus quer para nós. Por que Deus nos trouxe aqui hoje? Eu até comentei isso com o pastor Badinho. Eu falei, pastor, Deus nos trouxe aqui de volta. E que Ele nos faça entender por que Ele nos trouxe aqui novamente. Que nós não venhamos sair daqui da mesma forma. Mas que nós possamos entender o que Deus quer de nós. E o que tem para nós. E que nós possamos buscar de Deus a força necessária. Para que nós possamos não só passar. Muito menos ficar no deserto das situações adversas da vida. Mas ultrapassar o deserto. Ultrapassar as dificuldades. E vencer com Deus. Porque só assim o nome dEle vai ser glorificado na nossa vida. Mas para isso, nós precisamos... O Senhor Jesus voltou várias vezes ali no discípulo. Quantas vezes Ele tem voltado em nós. E tem nos pegado, às vezes desapercebidos, até mesmo dormidos. Quantas vezes aquela coisa que você sabe, que eu sei, que a gente não deve mais fazer. Que a gente não deve mais falar. Não somos mais crianças. Aqui não tem mais crianças agora. Assim, espiritualmente falando, todos nós já temos uma caminhada. Estamos caminhando. Ainda uns com mais tempo, outros com menos tempo. Mas todos nós temos uma história com Deus já. Então, já sabemos, às vezes, que não temos mais o que fazer aquilo. Ou dizer aquilo, ainda fazemos. Cada vez que nós... É como se o Senhor Jesus estivesse voltando em nós e acordando a gente de novo. Pegando a gente, cochilando. Nós precisamos estar acordados. Porque daqui a pouco, os dias a todos são de novo. São de novo. Mas nós só vamos conseguir, completar a nossa carreira, chegar firmes até o fim. Se nós buscarmos, porque o Senhor Jesus acolhe. Ele mesmo disse para Deus o quê? Ele já fez o quê? Ele falou para o pai, pai? A pressão foi tão grande. A pressão foi tão grande. Como a Rita falou assim. Lugar o quê? De prensa. E, às vezes, os problemas, as dificuldades, as lutas do dia a dia, a vida. A pressão é tão grande também em cima de nós. Tão grande. Se nós, de fato, de verdade, não estivermos buscando a força de Deus, nós não vamos suportar. Quantas pessoas nós temos visto que não suportaram a pressão? Quantas pessoas não suportam a pressão e ficam pelo meio do caminho? Quando Deus nos tirou do deserto, não foi para que nós ficássemos no meio do caminho. Foi para que nós entrássemos na terra prometida. E vêssemos nela, fôssemos felizes nela, não só nós, mas toda a nossa descendência. Que nós possamos ter essa força da fé. Que o Senhor Jesus teve, teve e tem, porque Ele vive. Amém? Teve e tem, até hoje, tem muito essa força para nós, é por isso que Ele conseguiu completar a carreira dele até o fim. Porque a carne, a vontade dele, chegou um momento que a pressão foi tão grande, que diz que as gotas de suor rolavam e era o quê? Porque o sangue caiu aqui, caiu aqui, caiu aqui, de tanta pressão. Tanta pressão. Às vezes na nossa vida a gente fala assim, meu Deus, caiu de tanta preocupação, é tanta coisa, é pressão. Jesus e a senhora, o nível tão elevado de estresse, de tanta coisa, eu fico pensando assim, que não era só a vida dele. Às vezes o nosso problema, traz uma pressão tão grande, mas naquele momento, já estava se reunido em cima dele, todos os problemas de quem? Da humanidade. Aquilo ali pressionou ele de uma tal forma, mas que nós possamos nos acordar, estar acordados para tudo aquilo que Deus tem para nós. Bom, para que nós possamos estar acordados para aproveitar. E se aquilo que tem naquele momento para acontecer, que não é tão bom, ou porque nós escolhemos errado, ou porque precisamos passar por aquilo para fortalecer ainda mais a nossa fé, que nós estejamos acordados, que possamos discernir as coisas espiritualmente e assim podermos vencer cada dia as lutas, as tentações, as tripulações da fé. Vencer o mundo. E o nosso mundo, às vezes a gente pensa assim, vencer o mundo, mas eu não estou mais no mundo. Quem falou para você? O nosso mundo é onde nós convivemos, o nosso mundo é onde você convive na sua família, é onde você vive na sua casa, na igreja onde você está, que às vezes tem um probleminha ali com uma pessoa ou outra, ali no seu mundo. O nosso mundo é onde nós estamos, o nosso mundo não é lá fora. O nosso mundo é onde nós convivemos. Então, que assim como o Senhor Jesus, ele tinha um lugar que ele conhecia. A Bíblia diz que ele costumava vir aqui, né? Era a passagem dele, né? Então, ele costumava se separar aqui para o que? Para orar. E nós? Temos um lugar onde a gente procura se separar para estar perto de quem? De Deus? Colocar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas lutas, os nossos pensamentos, consultar a mente, consultar a Deus se é aquilo que ele realmente quer para nós. Saber se é aquilo que realmente ele quer que a gente faça, aquela atitude que ele realmente quer que a gente tome, aquele negócio que ele realmente quer que a gente faça.